Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Oi meninas, mulheres lindas e abençoadas desse canal. Hoje o nosso tour é na loja da C&A do Shopping Rio Sul, meninas. Novidade para vocês. Aqui é a sessão masculina, eu vou pegar ali a escada rolante e vou subir para poder, meninas, gravar para vocês a sessão feminina, a sessão mindset que tem nessa loja e eu gosto bastante. Então vem comigo para mais esse tour na loja da C&A. Chegando aqui já na sessão da mindset, temos aqui já essa blusa que eu já quero levar para o provador, meninas. Olha isso. Ela tem um tecido bem encorpado, tá? É um modelinho de blusa que agora está em alta com essa amarração, esses lacinhos na parte da frente. Tem manga, tecido bem encorpado, toda na lese, bem bonita, gostei bastante. E vou levar para o provador e vou compartilhar com vocês. O valor R$169,99. Geralmente as peças da sessão da mindset são um pouquinho mais altas, né? O valor é um pouquinho mais alto. Mas vale super a pena porque o tecido é muito bom. Então essa já é uma peça que eu já quero levar para o provador e compartilhar com vocês. Aqui na parte de trás temos uma saia em viscose. E é a saia que tem as três maria, os três babado, né meninas? Voltou com tudo essa saia, né? A saia sempre chega, né? Na primavera e no verão. Essa daqui, ela é de viscose da sessão da mindset. Aquela viscose excelente. E ela tem forro, tá meninas? Tem forro, tudo de bom. Para quem está procurando uma saia desse modelo, é uma saia muito bonita, né? E agora na primavera e no verão, para você usar com uma rasteirinha marrom. Olha eu falando novamente da rasteirinha marrom, meninas. É porque eu gosto demais. Ela tem elástico na cintura, R$199,99. E o tecido, como eu falei para vocês, 100% viscose. Excelente da sessão da mindset. Essa saia, meninas, com uma camiseta marrom, com uma rasteirinha marrom nos pés, bolsa de palha, óculos escuro. A gente fica chique, né? Eu sempre falo isso para vocês. Dessa saia, tem uma outra aqui na loja da Renner, que depois eu vou compartilhar com vocês. Mas essa da sessão da mindset é de viscose. Aqui, ainda, na sessão da mindset, nós temos uma blusa, tomara que caia, balonê. Deixa eu compartilhar aqui o valor com vocês. Peraí, meninas, ó. R$139,99. Sessão mindset, tá? Ela tem o tecido, parece ser um tricoline. Ela é toda forrada. Tomara que caia. Olha o detalhe do balonê, tá? Tecido excelente, meninas. E aqui nós temos uma calça jeans, R$189,99, também aí da sessão da mindset. Não sei se eu já compartilhei essa calça jeans com vocês, mas estou aí compartilhando novamente. Na dúvida, né, meninas? Eu sempre compartilho novamente. Não esqueça de deixar o meu like, amiga. Deixa o meu like para me ajudar, tá bom? Deixa bastante like para me ajudar, tá bom? E também não se esqueça do meu código de consultora, que é Rô Soares. E lá no aplicativo da Seria está com 20% de desconto. Então, se vocês forem comprar qualquer uma dessas peças do tour e do provador de hoje, usa lá o meu código de consultora, que é Rô Soares, bem fácil. Tudo junto, tá? E aí vocês vão estar me abençoando bastante, tá bom, meninas? Aqui nós temos um conjunto de blusa e saia, com todo esse toque, desse brilho que eu achei lindo. É na cor cinza. E com todo esse, parece ser um paetê, né, meninas? Todo no cinza, no prata, né? Um paetê no prata e o tecido na cor cinza. A saia está R$ 259,99. Eu achei um conjunto bem lindo, que dá assim até para ir para um casamento com uma peça dessa, meninas. Com esse look, tá? Dá até para ir para um casamento com bastante brilho, bem lindo, né? Gostei bastante. A blusa é de manga longa e na transparência, tá? E aqui nós temos o quê? Ah, as blusinhas da Mindset, que eu já compartilhei também essas daqui com vocês, ó. R$ 169,99. Sempre que eu venho aqui no Shopping Rio Sul, eu sempre gosto de passar nessa C&A, porque aqui nessa C&A tem a seção Mindset, que não tem nas outras lojas, né? Olha para essa daqui, meninas. Eu fiquei assim, querendo essa, porque ela é no xadrez, no vichy, preto e branco. Só que não está muito em alta essa estampa do vichy, né, meninas? É uma estampa atemporal, que nunca sai de moda, porém, eu não estou vendo muitas pessoas usando essa estampa não, meninas, tá? Mas eu achei linda, porque é uma estampa que eu gosto bastante nesse xadrez. Ela também tem os botões todos fechadinhos, tem os lacinhos na parte da frente. Essa daqui eu gostei mais, porque os botões fecham. Então, você não se preocupa em colocar uma peça por baixo, né? Aquela outra lá, que tem o detalhe da lese, ela não tem os botões, então fica mais aberta. Mas essa daqui é uma ótima opção. E eu fiquei assim, querendo. Eu vou ficar de olho nela, meninas, porque se ela entrar aí nas promoções da C&A, quem sabe daqui uns dois meses, né, Já é uma peça aí que vale super a pena, pelo menos pra mim, que gosto bastante dessa estampa. Ainda na seção da Mindset, temos essa calça 219,99, na cor cinza, exatamente esse tecido que vocês estão vendo. Tem bolso, pregas, zíper, fechinho, e é uma calça muito bonita. E o tecido excelente aí da seção da Mindset. Deixa eu chegar pra trás pra compartilhar com vocês bem direitinho. E, meninas, quero falar uma coisa pra vocês. Eu sei que eu tenho compartilhado alguns vídeos com vocês aí muito grande, tá? Me desculpa, tá? Pras meninas que não gostam de vídeo muito grande. E eu realmente quero mudar. Quero diminuir um pouco mais esses vídeos. Pelo menos até 30 minutos, eu acho que já é o suficiente. É porque a pessoa aqui fica empolgada e acaba gravando tudo que encontra pela frente, tá, meninas? Eu vou tentar dar uma melhorada aí, diminuindo aí o tamanho dos vídeos que eu compartilho com vocês, tá bom? E aqui nós temos o quê? Uma calça azul com risca, com listra, né? Na cor branca. M7, mais de 7, meninas, mais de 7. Eu falei M7, eu lembrei que é na seção da Mindset. R$ 189,99. É pras meninas que gostam desse modelinho de calça. A camisetinha de malha canelada, R$ 59,99. Todas essas peças já tem lá no aplicativo. Então, lá no aplicativo é muito fácil de encontrar essas peças, tá? E aí, por favor, meninas, me ajudem, tá? Que eu faço sempre com muito carinho, compartilhando os tours com vocês, tentando também fazer provador, né? Tô começando aí fazendo os provadores novamente. Trabalhando bastante pra ver se eu consigo, né, meninas? Aquela rendinha no final do mês que tá difícil, meninas. Tá difícil, tá? Mas se vocês forem comprar, por favor, lembre da Rô Soares e compra aí através do meu código de consultora. Agora, deixa eu falar desse vestido pra vocês. Meninas, eu fiquei encantada com esse vestido, que é um modelinho de vestido que eu gosto bastante. Pena que ele é de camisetinha, né? De regata, né? A parte de cima, ele é a camisetinha de malha canelada, R$ 199,99. E nessa parte de baixo dessa saia, né? Tem bolso, que é tudo de bom, listradinha, né? De azul. Achei lindo. Depois eu fiquei pensando, bem, poderia comprar e usar com uma camisetinha de manga por baixo, branca. Ninguém nem ia perceber que eu estaria com uma camiseta por baixo, né, meninas? Eu achei lindo. Esse vestido, ele fica com a cintura bem lá embaixo, tá, meninas? Ele não fica acinturado, tá? Ele fica com... Essa parte ali da saia fica bem embaixo, tá? É o modelo agora que está se usando agora esse modelinho, tá bom? Aqui a blusa branca com as amarrações. Aqui temos uma mini saia também, balonê. Essa na cor azul marinho. Deixa eu ver aqui o valor dela. Vocês são mais de R$ 7,29,99, tá? Ela é toda forradinha, mas é uma mini saia aí bem curta. E a blusa branca com os lacinhos na frente, eu já compartilhei com vocês também. E é isso, meninas. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem mais um vestido, ó. Esse é todo branco. Tem a regatinha, né? E a parte da saia também é branca também, ó. Tem o bolso, tá? E essa parte da saia, tanto daquele listradinho de azul quanto essa branca, a parte da saia é tricoline, tá bom? Aqui nós temos o quê? Uma calça. Olha que tecido. Eu gosto de tecido, meninas. Sabe? Eu gosto de olhar para o tecido e ver que ele é bom. E o tecido dessa calça, ele é pesadinho, encorpado e lindo, tá? Então, para as meninas aí, ó. Mindset C&A, tá? Lá no aplicativo é fácil de você encontrar as peças da Mindset, tá bom? O valor dessa calça tá R$ 219,99. Porém, meninas, que é o que eu falei com vocês, o tecido é excelente. E essa camiseta? R$ 45,99. Ela é um bege bem clarinho. Que são as camisetas também da seção da Mindset. Inclusive, eu quero levar uma para o provador para compartilhar aí com vocês. Eu não estou encontrando aqui. Eu queria encontrar aqui. Eu não estou encontrando. Mas, né? Quem sabe? Vamos lá. Vamos por aqui, meninas. Deixa eu compartilhar por aqui com vocês agora. Ainda na seção da Mindset, tem essas mini saia. Essas daqui já são com babadinho, tá? Tem três cores dessa. Ela é em lese. Tem elástico na cintura. R$ 189,99. É bem curtinha essas mini saia. Tem preta, tem branca e tem essa outra cor que é um amarelo ali, meio dourado. Tá bom, meninas? Então, é isso. Vamos continuar. E eu falando meninas e meninas, né? Não consigo parar, meninas. Essa sou eu. Tá bom? Aqui nós temos uma camisa com esse laço ainda da seção da Mindset. E olha esse tecido dessa camisa linda. Olha o acabamento. Que lindo, né? Esse acabamento dessa camisa. Muito linda. Ela é na cor Off. E aqui tem a calça. A calça preta que já vem com o cinto. O tecido, meninas. Pensa no tecido. Pensa no tecido. Toque macio. Sabe? Aquele toque macio. E aquele tecido que você sente que é bom. Tecido pesadinho, encorpado. Olha o tecido, meninas. Da seção da Mindset. Muito bom. Esse conjunto tá bonito, ó. Pras meninas que gostam de calça. Tá? Calça preta com camisa branca. Tá bem bonito também. E é isso. Tô procurando o valor da calça, meninas. Queria compartilhar com vocês. Mas tá... Ah, tá aqui, ó. 239,99 é o valor dessa calça preta. E é isso. Temos aí mais esse look aí da seção da Mindset. Lembrando que essa loja fica no Shopping Rio Sul. Aqui desse outro lado temos as calça jeans da seção da Mindset. 189,99. Essa aqui é a novidade da seção da Mindset, tá? Olha o detalhe do bolso. Tem ela nesse jeans bem clarinho. E tem ela no jeans mais escuro, tá? Está ali na manequim. E eu vou mostrar pra vocês. Ela tem a barra cortada laser. Ó, vou mostrar de longe. Pras meninas que conhecem calça. Vai saber que calça é essa. Eu não entendo muito, meninas. Mas eu acho que deve ser uma calça reta, tá? Não entendo muito de calça. Mas procuro compartilhar com vocês todos os detalhes. Essa daqui, 189,99. Essa aqui já é um modelinho diferente, ó. Vem o detalhe ali atrás também. Escrito mais sete. E é isso. A seção da Mindset é uma seção bem pequena, tá? Bem pequena, meninas, tá? Não dá pra encontrar muitas peças. Pelo menos nessa loja aqui que eu vi, né? Que é no Shopping Rio Sul. Não tem. Ó, essa é a calça. Igual aquela, ó. Tá vendo? Ela já é no azul mais... No jeans mais escuro. Tá vendo? É o mesmo recorte. O mesmo modelinho daquela lá. Tá bom? E as blusas que estão na manequim. Todas duas eu já compartilhei com vocês. E é isso, meninas. Vamos por aqui. Vamos ver o que mais nós encontramos. Vamos lá, meninas. Agora não estamos mais na seção da Mindset. E eu encontrei aqui essa calça. Que eu acho que ela é novidade. Ela tem um toque super macio. Tecido super bom. Ela é na cor off. Com essa risca de giz, né? Na cor preta. Bem fininha. Tem prega. R$ 179,90. Bolso e passante. Ela não tem as pernas largas, tá? Parece ser uma calça cenoura. Eu acho que ela não chega a ser uma calça cenoura. Mas é aquela calça que tem a barra mais fechada. Ela tá aqui formando um look. Com essa blusa de alcinha. E essa camisa de R$ 149,99. Ela é na cor no verde. Essa camisa, tá? Exatamente essa cor que está aparecendo pra vocês. E tecido de tricoline. O tecido aí da camisa. Ó. Mais uma novidade aí pra vocês. Essa calça. Aqui temos mais um vestido. Esse vestido aqui tem ele no aplicativo, tá? Ele não é da seção da Mindset. Ele é um vestido de frente única. A parte das costas fica de fora. R$ 239,99. E ele é assim, ó. Cavadinho, tá? Também tem o detalhe da saia aqui, ó. No tecido de tricoline aí na parte de baixo. Só que esse aqui não tem bolso, meninas, tá? Fiquei aí procurando o bolso desse vestido. Porém, não tem bolso. Mas, pras meninas aí que gostam de vestido de frente única. Ele também tá bonito. Tá bonito porque é preto com branco, né? Não sei se lavar. O que vai acontecer com essa parte branca, né, meninas? Eu sempre fico com medo quando a peça é branca e preta, né? Que a gente fica com medo na hora que lavar pode manchar o branco. Não sei, tá, meninas? Mas eu acredito que essa malha não deva manchar. Tá bom? É isso, meninas. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Vamos lá. Essas calças aqui eu já compartilhei com vocês. Deixa eu olhar por aqui. Que eu fico assim, meninas. Procurando o quê? Novidades. Novidades. E eu acabei de encontrar o quê? Uma blusa. Essa saia eu já compartilhei ela com vocês, tá? No provador, tá? Eu gostei muito dessa saia. Quase comprei. Porém, o tamanho M ficou certinho em mim. Mas, na cintura, o elástico ficou largo. Ela custa R$179,99. Então, por esse motivo, eu não comprei. Mas ela é uma saia muito bonita. Porque essa faixinha que tem na parte da frente, não ajusta. Então, ficou largo na cintura. Na parte de baixo, ficou arrumadinha. E eu não gosto de comprar uma peça e ter que mandar arrumar, meninas. Ou eu mesmo ter que apertar. Eu prefiro comprar a peça já certinha no meu corpo, né? Primeiro porque o valor não é muito baixo, né, meninas? Então, temos que comprar aquela peça que realmente tem um bom caimento no nosso corpo, né? E essa blusa gola polo, eu vou levar ela para o provador. Porque eu já fiquei querendo ela, meninas, tá? Mas só tem duas ali. A que está ali com a saia, que é P, e a outra que é G. Não sei se vai ficar legal. Mas eu vou levar essa blusa polo para o provador. E vou compartilhar aí com vocês. Aqui nós temos essa camisa R$139,99. É uma camisa listrada, né? Deixa eu ver o que é mais. Aqui tem essa calça, que eu acho que eu já compartilhei com vocês, mas eu não tenho certeza. Deixa eu mostrar direitinho essa calça, ó. Ela tem esse detalhe, tem o passante, tem zíper. O valor dela R$219,99. Ela tem bolsa, essa calça, tá? E o tecido dela é muito bom, meninas. Olha o tecido dela. Muito bom o tecido dessa calça. Ó, faço questão de mostrar bem de pertinho para vocês. Parece ser uma viscose com algodão, tá? O tecido dessa calça. Tem bolsa e ela está aqui com essa camiseta, que eu achei bem bonita a camiseta. Essa camiseta, ela é um bege meio amarelado, bem clarinho, sabe? E a calça aí, formando o look aí com essa camiseta. E é isso, meninas. Agora vamos para a sessão do jeans. Eu queria muito olhar essa camisa jeans, que eu já tinha visto no aplicativo. Ela tem uma manga bufante com esse detalhe do botãozinho ali, para abutuar. Ela é no jeans, tá? Aquele jeans macio, né? Com algodão. E ela tem os botões na parte da frente. Tem todo esse babadinho, tanto na parte da golinha, né? Quanto na parte aí da frente, tá? Novidade aí para vocês também. Essa é a novidade da loja da C&A. R$159,99. Eu ainda não tinha visto ela nas lojas, tá? Acabou de chegar. E é isso, meninas. Tem uma outra aqui que eu quero compartilhar também com vocês. Deixa eu mostrar assim de longe para vocês. Eu gosto de mostrar quando a peça está fechada. Porque fica muito melhor para vocês verem, né? A peça fechadinha, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa aqui fechada. Espera aí, meninas. Deixa eu arrumar direitinho, né? Porque fica bagunçada, a peça fica torta. Aí não dá para olhar bem direitinho, tá vendo? Então, temos aí essa blusa também aí da Sissão Jeans, né? E essa outra aqui que é a que eu quero compartilhar com vocês. Ó, ela tem esse detalhe dessa gola, né? Bonita, que também está em alta. Essas golas assim, ó. Está em alta também, tá? Eu, se eu não estou enganada, esse detalhe dessa gola, ela também é da coleção borro, tá, meninas? Eu acho que é também. Essa daqui, ela já tem a manga bufante, mas com o elástico. Eu gosto mais quando a manga tem elástico, né? Porque aí não fica apertada no meu braço, né? R$149,99, porque eu tenho um braço bem gordinho e às vezes as blusas, quando é com botão para butuar, às vezes não fecha, meninas, tá? Às vezes não. E é isso. Mais uma novidade aí para vocês. E eu fico super feliz quando eu consigo compartilhar novidades com vocês, meninas. Agora, para tudo. Para tudo, meninas. Para esse vestido. Olha esse vestido. Olha o detalhe desse vestido, meninas. Que lindo. Todo o bordado. Ele é no tecido de viscolinho. Aquele tecido do bom, tá? E olha a barra desse vestido. Meninas, se esse vestido tivesse manga, já é um vestido que eu gostaria aí muito de comprar. Olha o detalhe de todo esse bordado nesse vestido. Se ele tiver no aplicativo, pode ter certeza que é uma peça que vai acabar muito rápido. Primeiro que esse bordado tá lindo, né? Essa cor marrom, né? Tá muito bonito. Ele tem uma fenda, mas a fenda dele é somente de um lado, ó. Somente desse lado aqui a fenda desse vestido, tá? Ele é muito lindo. O tecido é bom. É um vestido que desce reto, tá? Ele não fica largo. Ele fica retinho no corpo. 239,99. Olha a parte das costas. Tem o mesmo detalhe do bordado. Passa por ali, passa por aqui, aí amarra e na parte aqui das costas. Deixa eu pendurar aqui, ó. Tem o zíper, tá vendo? Tem o zíper. Ele tem um acabamento excelente esse vestido, meninas. Tem um acabamento muito bom, tá? E com todo esse bordado. É uma peça bem trabalhada. Um excelente acabamento. Lindo, lindo, lindo aí pras meninas que gostam aí de vestido sem manga, tá? Tá muito lindo, meninas. Olha que bonito. Comprimento midi. Com certeza é uma peça que vai acabar muito rápido aí no aplicativo da C&A, tá? Então, por favor, meninas, não esqueçam de usar aí o meu código de consultora Rô Soares, que vocês vão estar ganhando 20% de desconto. Pronto, meninas. Começando aqui o nosso provador na loja da C&A. O som estava muito alto. Eu estava esperando o som parar pra mim poder vir falar com vocês. A minha make já foi toda embora. Tá até marcando aqui, meninas. De tanto tempo que eu já estou aí gravando pra vocês. Mas vamos lá no look rapidinho, antes que a música comece. Coloquei aqui essa camiseta, ela é da Mindset, tá? Eu peguei o tamanho G, porque não tem a M, mas eu gostei. A G ficou boa, tá? Coloquei aqui com essa saia em viscolinho. Ela não marcou nada, veste muito bem. Ela tem aqui, ó, botão, tem zíper, não tem bolso. A saia eu peguei o tamanho 40, 159,99 e a música já começou novamente, meninas. E esse é o nosso primeiro look aqui no provador da loja da C&A. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês de longe, senão não dá pra vocês verem direito. E a música começou, meninas. Ô dificuldade pra gravar pra vocês, meninas, com a música altíssima no provador, meninas. Esse provador do Shopping Rio Sul, da loja da C&A, é muito difícil de gravar pra vocês, tá? Vou tentar fazer provador em outra loja, porque é a segunda vez que eu vou gravar aí pra vocês e é muito difícil, porque o som é muito alto, dá direitos autorais e aí eu perco o meu trabalho, né? Mas tudo bem, meninas. Essa saia veste muito bem. Essa camiseta da Mindset, eu gostei bastante. Eu amei esse look, um look bem neutro. Dá pra usar aí com o que, meninas? Com o que, com o que? Com a rasteria marrom, meninas, tá? Só faltou o bolso. Não tem bolso nessa saia, faltou o bolso, mas com certeza. Olha, até com a mulha aí, dourada, ficou bonito. É um look, assim, básico, simples, porém bem arrumadinho, que é a cara da Rossoares. Eu gosto bastante desse look. Pronto, meninas. Continuei com a mesma camiseta e coloquei essa saia jeans, que eu estava doida pra provar, pra compartilhar com vocês. Ela tem elástico na cintura. Ela é o tamanho 40. Ela custa R$ 139,90. E começou a música de novo, meninas. Mas deixa eu mostrar esse look. Eu gostei bastante desse look. É a minha cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui fora, rapidinho. Olha a música. E vamos nós de novo por aqui, meninas. A música aumenta e eu volto a falar com vocês por aqui. Gostei desse look também. Continuei aí com a camiseta da Mais 7, lindíssima. Coloquei essa saia. É uma saia que ela não me valoriza muito, porque, meninas, ela me deixa um pouquinho mais gordinha na parte da barriga, que é onde eu tenho mais volume, né, meninas? Mas é um modelo de saia que eu gosto bastante. Eu tenho várias saias, assim, desse modelinho, porque é uma saia que eu gosto muito. E aí eu fiquei pensando. Levo ou não levo? Levo ou não levo? Não sei, meninas, tá? Mas é uma saia aí bem interessante. Dá pra usar muito agora na primavera e no verão também. Pronto, meninas. Eu estava aqui esperando parar o som pra eu poder falar com vocês, meninas. Vamos lá, rapidinho. Ó, essa blusa, ela tem esses lacinhos na parte da frente, tá? Ela é toda em lese, na cor azul, tá? Tecido bem encorpado. Tem a manguinha, R$ 169,90. Ela é da seção da Mindset. A saia, R$ 139,90, tamanho 40. Tem elástico na cintura, não tem bolso e tem esses dois babados. Rapidinho, meninas, porque a música tá muito alta. Deixa eu mostrar de longe agora. Vamos lá, meninas. Essa saia é 100% algodão, tá? Ela é de sarja. De sarja, 100% algodão, tá? Muito macio o tecido dela. Gostei muito desse tecido. Então, pras meninas que estão procurando uma saia desse modelinho no comprimento mídia, vale super a pena. Porque o tecido dela é bem encorpado. É uma sarja, tá? Essa é o tamanho 40, tem elástico na cintura e a blusa, né? Eu coloquei ali a minha basiquinha por baixo, cor da pele, né? Pra não ficar aparecendo nada. Essa blusa é muito linda. Pras meninas que gostaram da seção da Mindset, é essa blusa. E a saia, R$ 139,90, tamanho 40. A blusa tamanho M, da Mindset, R$ 169,99. E agora eu quero compartilhar com vocês essa blusa Gola Polo, meninas. Essa é tamanho G, porque só tinha P e G, tá? Eu achei que ela ficou um pouquinho larga. Em cima do ombro, ela ficou certinha, tá? Mas na parte assim de baixo, eu achei que ela ficou um pouquinho larga. Ela tem um tecido muito bom. É uma malha mais encorpada, uma malha canelada mais encorpada, tá? Tá em alta agora, é tendência. Vamos ver bastante blusas Gola Polo, né? E olha como ela combinou bastante aí com essa saia. O melhor de tudo, que ela custa R$ 79,99. Não sei se tem ela no aplicativo, mas eu vou dar uma olhadinha. Gostei bastante desse look. Achei que ela ficou super legal aí com essa saia. Meninas, combinou super, né? Até com a mule fica bom, né? Com o tênis branco fica muito bom também esse look. E é um modelinho de blusa que eu gosto. Eu gosto dessas blusas assim. E é isso, meninas. Até o nosso próximo tour e o nosso próximo provador, se Deus quiser. Deixa bastante like pra me ajudar. Fiquem com Deus, tá? Que Jesus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. Jesus, ele é o meu e o seu melhor amigo. Jesus, ele é maravilhoso. Tchau, meninas. Tchau. 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 Tchau.